Passa dela a sua oração, amém? Louvado seja o teu nome Que o nosso prazer venha ser sempre Estar na presença do Senhor Aleluia Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu cérebro Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti O teu traço O teu traço O teu traço Quero me cantar Eu quero estar na casa, meu pai Com ele em sua vida, meu pai Tudo que eu estou a falar pra mim Que eu estou a falar pra ti Eu quero estar na casa Se me conhece Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Minha casa Meu amor, meu pai Tudo que eu posso imaginar Não quero ter Eu quero estar na casa 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 Aleluia, Santo Santo Senhor.